Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos. Não custa nada, é de graça. Você está tratando ele? Estou na mamadeira. Dois litros de manhã, dois litros de tarde cada um. Eu comprei leite em pó e misturo com leite da vaca, um minuto por um. Quanto dia? Esse aqui está com 16 dias. Só que esse aqui... Esse aqui está com 6 dias, 7 dias. Esse aqui. Esse aqui está com 7 dias. Esse aqui está com 7 dias. Não sei. Rebendo. Não sei. Fui. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.